Olá! Hoje estou novamente com a minha mãe para fazer mais um desafio super legal, que hoje a gente vai fazer o desafio do alfabeto. O desafio funciona assim, a gente tem uma caneca com todas as letrinhas do alfabeto em papeizinhos e a gente vai sortear uma letra, por exemplo, caiu na letra A. Aí a gente sai correndo pela casa buscar algum objeto com a letra A. Quem voltar aqui no sofá primeiro com o objeto da mão, vence. Então vamos começar? Vamos! Vamos fazer impor o par para ver quem vai sortear primeiro. Par? Impar. Negócio e já! Quatro par! Ganhei! Eu vou sortear primeiro. Vamos ver. Deixa eu ver. D. Um, dois, três e já! Cheguei primeiro! Cheguei primeiro! A geladeira está aberta. Corre, bichar! Espera aí, gente! Olha, esse daqui é da Nune. Então põe aqui. Olha! Um... Na verdade, é iogurte, né? Agora é minha vez. Tcham, 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 tcham! Tem que pôr aqui, porque na hora que correr... Tcham, 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 tcham! T. T. Um, dois, três e... Já! Vem, vem, bichar! Eu tava na cozinha, mas eu peguei tomate. Um, dois, três e... Tcham! Tcham! Um, dois, três e já! Ganhei Xícara Tcharam Oh, ganhei meu xícara Kameka O meu que é xícara 1, 2, 3 e M Maçã Você me atravessou Ai, 2x3 Eu cheguei primeiro Maratona Quer emagrecer? Faz esse desafio, só sai correndo 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 6, 7, 8 1, 2, 3, 6, 7, 8 Você ganhou 3x3 Tem semente? Ah, não quero não Não gosto de semente Agora é eu Nossa Ai, cansou Deixa eu ver Não é você? Ah, deixa quieto 1, 2, 3 e já Cheguei ovo Gente, deixa eu te falar como foi Eu fui procurar o ovo na geladeira Só que tava na dispensa A gente não guarda o ovo na geladeira A gente guarda na dispensa Ou seja Q T V 1, 2, 3 e já Ah 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 Não Tem uma em cima O que é? Parta Retrator Bom galera Agora Faltam só mais dois Porque a gente tá no oitavo Agora falta o nono e o décimo Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver Ó 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Falta 1 Então, até agora tá 4 a 5 Minha mãe tá com 5 Agora é o último Tá 5 a 4 Ela tá com 5, eu tô com 4 Então, quer sortear? Vamos lá Esse é o último Vamos ver Vocês vão ver primeiro Então eu vou tapar o olho Deixa eu ver Acho que é assim Não é Z Olha, eu tinha feito um risquinho, lembra? Não, não vai ter Vai com N mesmo Vale N 1, 2, 3 e... Já Eu nem me arrisquei Vamos fazer a contagem agora Vai mais pra lá, senão não vai aparecer aqui no vídeo A gente fez uma pausa aqui para contar Quantos pontos deu E deu empate 5 a 5 Então a gente vai fazer uma bônus Posso sortear? Pode Eu fiz Não, as duas Eu sei Mostra lá É fim 1, 2, 3 e... Olha o vaca Eu cheguei primeiro Ai, meu Deus A Lívia ganhou Parabéns Não sei se vocês notaram Mas a gente sempre corre pra lá Porque fica a cozinha A cozinha pra lá E tem a maioria das coisas, né? Sem ser o meu quarto É, então a gente sempre pensa assim Num lugar onde vai ter Tudo Praticamente tudo Porque daí, tipo Tem um monte de coisa Que tem A inicial Das que a gente pegou Lá no meu quarto Só que a cozinha é mais perto Então se uma fosse pra lá E a outra pra lá Que foi pra cima Perdeu A Lívia fala do quarto Porque assim Tem muitos brinquedos Tem materiais escolares Então tem bastante coisa Mas É uma dica pra vocês aí de casa É uma brincadeira muito divertida Nas férias Você cansa bastante A Lívia colocou no ar hoje Um vídeo das férias dela E Que foi muito legal Eu não sei se esse vídeo Vai entrar no ar hoje Ou amanhã Mas Se vocês não tiveram oportunidade De sair Pra passear Pra fazer outras coisas Fora de casa Não se preocupe Você pode fazer Desafios Desafios Brincadeiras em casa mesmo Que é muito divertido também Porque tem muitos desafios Que você não gasta nada Tipo esse Que a gente fez Você pega as coisas pela casa Pessoal Se inscreva no canal Curtam o vídeo E deixe o seu comentário Um beijo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau